Fala agora sobre a eleição do Conselho Tutelar, porque 13 candidatos disputam os cargos de conselheiros tutelares em Três Lagoas. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Lourdes Maria, que é a presidente do CMDCA, o Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente, e o André Tocuda, ele que é da Comissão Eleitoral. Lourdes, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a toda a população trislagoense, bom dia RCN Notícia. Eu só quero agradecer por estar aqui hoje para falar sobre o processo eleitoral dos conselheiros tutelares. André, bom dia também, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os telespectadores. Lourdes, o período de eleição, a campanha eleitoral já foi aberta, começou na sexta-feira e vai até quando? Começou de agora, dia 1º de outubro, né? E vai todo esse período. 1º de setembro, né? Desculpa, 1º de setembro e vai todo esse período, né? De setembro, né? E como que está esse processo em Três Lagoas, né? Vocês, inclusive, já se reuniram com os candidatos, 13 candidatos disputam as vagas, são 5 cargos de titulares e 5 de suplentes? Sim, eles disputam, são 13 candidatos, né? Que estão aptos, né? A disputar no dia 1º de outubro, 5 vagas para titulares e 5 vagas para suplentes. E como que está esse processo eleitoral aqui em Três Lagoas? Enfim, todo esse processo. Primeiro, começou com o período da abertura de inscrições para quem tinha interesse em se candidatar? Sim, foram 51 candidatos habilitados a concorrer ali, a fazer a prova específica, né? Depois eles vieram para a fase de avaliação, de análise dos títulos e depois a avaliação psicológica. Desses 51 candidatos, né? Resultaram, sim, em 13 hábitos a concorrer no dia 1º de outubro. Nossa, tivemos 51, então, número alto, né? Para chegar... O que aconteceu? Por que os outros não foram habilitados? Olha, é a prova, eles passaram por etapas, né? A prova específica, aí depois veio a prova de informática e depois a apresentação dos títulos ali e, por último, a avaliação psicológica, né? E aí tem alguns que não passaram, né? E esses três, então... É, assim foram por etapas, né? Etapas. Que maravilha! E agora, nesse processo de eleição, quem tem direito de votar? Olha, o direito de votar é... são daqueles que estão aptos com a sua... Justiça eleitoral. É, justiça eleitoral, né? Com as obrigações, né? As suas obrigações eleitorais, eles estão aptos a votar. O voto é facultativo, né? E ele não é obrigatório. Exato. Ele não é obrigatório. É um processo eleitoral como se fosse para escolher um candidato a vereador, um exemplo. Isso, é bem similar, é bem similar. Vai lá, escolhe o seu candidato, vota, tem o número, cada um tem o seu número. Sim, cada um tem o seu número. E quando que vai ser a eleição? A eleição, ela vai ser no dia 1º, né? E esse 1º de outubro aí, ele é unificado. É para todo o país, né? As eleições do conselheiro tutelares serão em todo o país, né? Olha, legal. No dia 1º de outubro, vai ocorrer ali na escola Fernando Corrêa, na João Carrato, 1560, ali no centro, né? E a votação vai ser como? É urna eletrônica ou no papel, Sérgio? Não, vai ser manual. Manual? Vai ser manual. É, não conseguiram ainda informatizar esse processo. É, essa eleição vai ser manual, né? Manual, né? É, vai ser manual. E, bom, falando um pouquinho da comissão eleitoral, né, André, como que funciona nesse processo? Os candidatos podem pedir voto, fazer campanha? O que que pode? O que que não pode? Como que está esse processo de campanha eleitoral dos candidatos? A campanha para o conselho tutelar é similar à da votação para político, para vereador, prefeito. É, eles podem fazer campanha, podem fazer santinho, o que eles não podem, por exemplo, é fazer showmício, é, trocar o voto por doação de cesta básica ou por questões financeiras, não pode também. Então, é a mesma regra que vale. Não pode também, aí na era digital, é, disparar mensagens em massa, divulgação em massa, não pode também. Eles podem utilizar as redes sociais, mas na, dentro da, da norma, né, da legislação. Isso, cada candidato pode usar suas redes sociais, seus apoiadores podem divulgar, desde que não seja com pertinimento em massa. Qual que é a previsão para sair o resultado da eleição? Você já tem uma estimativa? No dia 1º de outubro mesmo, a gente já faz a contagem dos votos, é, após o término, só para lembrar, a eleição é das 8 da manhã até as 5 da tarde, horário local, e aí depois das 5 é fechada a porta e a gente começa a contagem dos votos, que é manual. E aí tem uma comissão que acompanha todo esse processo. Sim, a comissão, ela foi eleita desde o início, ela está acompanhando o processo lá desde a inscrição, passando por todas as etapas, a comissão eleitoral está acompanhando, são 10 pessoas no total, e fora o CMDCAC também faz parte dessa organização e o Ministério Público também. E no dia, a pessoa só vota num candidato ou em dois, como que funciona? Isso, cada pessoa pode votar em um candidato, vai ter a cédula, o pessoal que é mais novo às vezes não vai saber, mas vai ter a cédula que vai ter que assinalar o candidato que ele escolheu, vai estar o nome, o número do candidato, ele assinala, e aí vai escolher só um, nessa vez. Porque são 5 titulares e 5 suplentes, né? Mas então vai ser por ordem, por votação, conforme o mais votado são eleitos e os demais suplentes, é isso? Isso, correto. É isso, né, Luz? E a posse vai ser quando? E qual que é o período que eles ficam? Então, após o resultado dos conselheiros já eleitos, será realizado um curso de capacitação, ainda esse ano. A gente não tem ainda a data e nem o local, mas será divulgado. E a posse, ela ocorrerá no dia 10 de janeiro, ocorrerá no dia 10 de janeiro, onde ali ele vai ser diplomado e tomar a posse. E qual que é o prazo que ele fica à frente do conselho tutelar, o período? Então, ele tem um mandato de 4 anos, né? 4 anos. Que seria de 2024 a 2028. Sempre foi isso, sim, a escolha dos conselheiros tutelários? Sempre por meio de eleição? Sim. Processo democrático mesmo, né? É bastante democrático. E quem tiver denúncias, porque também os candidatos, eles têm que cumprir, conforme o André estava explicando, uma série de regras, né? E quem tiver denúncia, quem tiver fazendo algo de errado, como que as pessoas entram em contato? Pode procurar o CMDCA, que fica na Casa dos Conselhos, e lá pode fazer a denúncia e também através do telefone do CMDCA. O CMDCA é o órgão que é responsável pelo conselho, Lourdes? Sim. O CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele que conduz esse processo, o processo eleitoral. O conselho fica sob a responsabilidade do CMDCA, né? O conselho, muita gente pensa que é vinculado à prefeitura e não é o conselho tutelar, né? É, é o CMDCA. E ele, o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O conselheiro tutelar, o papel dele ali seria garantir os direitos, né, da criança e do adolescente. E a gente sabe da importância do conselheiro tutelar, inclusive exige-se toda uma formação, né, pra poder participar, pra concorrer, por isso que tem essas provas. Não é qualquer pessoa que pode, diferente do cargo de vereador, né, que qualquer um sai candidato, às vezes sem conhecimento de nenhum conselheiro, não, né? Pra chegar aos 13, né, eles passaram por várias etapas, né? Como eu já falei, eles passaram por várias etapas. E é muito bom, tem escolaridade que é exigida, né? É, escolaridade, no caso, é o nível médio. Ensino médio, né? Isso, ensino médio. Mas eles passaram por várias etapas. Porque eles vão lidar com crianças, adolescentes, direito, é uma situação bem complexa, né? É, um trabalho de bastante relevância, né? Deveria exigir isso pra cargo de vereador também, né, gente? É, né, Totó? Poderia, né? Exigir, né? Se exige pra tantas outras coisas, pra vereador, qualquer um pode ser, né? Não tem nem ensino, só alfabetizado, o mínimo, né? Pra conselheiro, que bom que tem essa exigência, porque vai tratar de direito das crianças e adolescentes. E a gente sabe da importância de ter pessoas preparadas pra esses cargos. Pra gente não ouvir o que a gente já ouviu tanto. Ah, mas o conselheiro vai lá, toma meu filho, ah, não sei o que, acontece isso. Não, gente, tem todo um critério, são pessoas preparadas pra ocupar o cargo, né? Sim, com idoneidade moral, né? Tem uma série de... Isso é muito bom. E é importante a população participar desse processo, ajudar a escolher, né, Lúcia? Sim, com certeza, é importante, né? É por isso que estamos aqui, né, hoje, é divulgando, né, o primeiro aí de outubro, né? Pra que a população participe, né? Exatamente, gente. O conselho tutelar é um órgão muito importante, defende o direito das crianças e do adolescente. Você que é eleitor, né, está apto, está quítico às obrigações eleitorais, pode votar. Qualquer pessoa tem direito a voto, embora seja facultativo, não é obrigatório, mas é importante que você ajude a escolher os representantes do conselho tutelar. Então, a eleição será no dia 1º de outubro, em Três Lagoas, 13 candidatos concorrem a 5 cargos para titulares, né, e 5 para suplente. Vocês elegem, nesse caso, os suplentes porque, às vezes, tem desistência, acontece de um desistir, né, Lúcia? No caso, um titular, ele sai ali de férias, aí, então, chama-se o suplente para que ele supra aquele período. Já aconteceu isso, muitas vezes, né? Tem que ter alguém para substituir, né? Sim, tem que ter. Por isso que vocês elegem 5 suplentes, né? Sim, isso. Maravilha. Eu quero agradecer a presença de vocês. Se tiver algo mais que vocês queiram esclarecer, suplanar, fique à vontade. Ana, eu, o CMDCA e toda a comissão, né, eleitoral, ela quer só agradecer à RCN pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. E toda a população treslagoense também participaram do dia 1º de outubro. Estamos ali na Casa dos Conselhos, né, na Iumano Soares, 670, à disposição, tá? Depois, é, vamos passar o telefone da, o telefone do CMDCA, que é o WhatsApp, telefone, né? Quem precisar, necessitar, tirar alguma dúvida, pode ligar. Ali é o 679-8139-3397. Maravilha. Se alguém quiser mais informações sobre a eleição do Conselho, é só entrar em contato com o pessoal do CMDCA, né, Lourdes? Obrigada, André. Obrigada também, viu? Muito obrigado, Ana. É só, complementando, é, pessoas acima de 16 anos e aptas a, com a justiça eleitoral, podem votar. E, então, exerce esse seu direito também.